Resident Evil 7 sai agora em janeiro para PC, Playstation 4 e Xbox One, prometendo grandes mudanças na série de survival horror da Capcom, a começar pelo ponto de vista em primeira pessoa e a ausência de personagens conhecidos da série. O All Jogos teve a oportunidade de jogar as primeiras horas do game e constatou que Resident Evil 7 preserva muitas das qualidades dos jogos anteriores, mas se destaca também por novas mecânicas e mudanças importantes. Confira 6 novidades surpreendentes de Resident Evil 7. Pela primeira vez na série principal de Resident Evil, o jogo é mostrado do ponto de vista do personagem principal, mas diferente de jogos de tiro de Resident Evil, você controla um cara mais ou menos comum, Ethan, que vai parar na fazenda da família Baker em busca da esposa desaparecida. Ethan não é um agente da Starz ou outro combatente pronto para lidar com ameaças bioterroristas. Embora se vire bem com armas de fogo, você percebe que ele sente medo e que não está acostumado com o combate. Como o jogo foi feito também para se jogar em realidade virtual, por enquanto apenas no Playstation VR, todos os objetos foram modelados de forma muito detalhada, o que aumenta ainda mais a imersão no mundo do game, mesmo para quem jogar de maneira tradicional na tela da TV. Resident Evil 7 não ressuscita os zumbis fracotes do passado, aqueles cadáveres que se arrastavam atrás do jogador que serviam apenas para gastar a pouca munição disponível. Há ameaças como nuvens de insetos enormes e criaturas sinistras em alguns trechos específicos do jogo, mas muitas vezes as áreas são dominadas apenas por um inimigo, um chefão persistente que persegue o jogador até o momento do confronto final. Ter menos inimigos não é um problema em Resident Evil 7, pois os encontros com chefões rendem momentos de pura tensão. Cada um dos membros da família Baker possui poderes e personalidades próprias, e todos são perturbadores. O pai parece uma espécie de morto-vivo com uma capacidade enorme de regeneração, e se diverte muito, sendo cruel e monstruoso. Marguerite vive cercada de insetos, vagando com uma lanterna por sua parte da propriedade e assim por diante. As lutas com os chefes acontecem em áreas muito bem planejadas, como uma garagem com um carro, que pode ser ligado e pilotado durante a briga, ou uma espécie de abatedouro cheio de corpos pendurados, que servem como escudo ou mesmo para empurrar o adversário por um instante. Em comum, os primeiros chefões são meio esponjas de balas, capazes de suportar muito dano antes de caírem. Para vencer é preciso entender seus padrões de ataque e como usar o cenário a seu favor durante a luta. Entre os membros da família Baker com quem você se encontra nas horas iniciais de Resident Evil 7, a vovó chama a atenção pela serenidade macabra. Ela está ali, na mesa da sala de jantar, só te olhando até a hora em que não está mais. Então ela aparece em um corredor em outro ponto da casa ou num cantinho inesperado, sempre te olhando e murmurando sentada em sua cadeira. A vovó é como o nêmesis, sempre presente na sua cola, mas não parece representar perigo nenhum por enquanto. Ainda não sabemos do que a vovó é capaz. Ela é um morto-vivo? Ela é um monstro como o resto da família? Ou ela é só muito velhinha? Uma novidade importante em Resident Evil 7 são as moedas antigas que você encontra jogadas pela propriedade da família Baker. Além de serem itens colecionáveis, as moedas são usadas para adquirir aprimoramentos para Ethan. Melhorar a barra de saúde custa três moedas, por exemplo, enquanto aumentar o dano dos ataques exige cinco moedas e assim por diante. Também é possível produzir munição especial para as armas, combinando fluidos encontrados pelos cantos da propriedade com pólvora. O detalhe é que são os mesmos fluidos usados para produzir medicação. Você não consegue mais usar só as ervas para se curar. Com uma quantidade limitada de itens para combinar e espaço reduzido no inventário, o microgerenciamento se torna bastante importante em Resident Evil 7. Mexer no inventário, checar condições de saúde, combinar itens para fazer remédios ou munição especial, checar o mapa. Há várias tarefas que são executadas fora da tela principal de Resident Evil 7, mas é bom você aprender os atalhos e ser ligeiro no que faz, pois o jogo não para enquanto você está navegando pela mochila de Ethan. As animações de recarga da escopeta ou de uso de medicação também são propositalmente demoradas. É bom se afastar dos inimigos antes de apertar os botões de cura ou carregamento. Todo mundo está morto.